Buongiorno, bom pomeriggio, buonasera, eu sou a Ana Paula, professora de italiano para brasileiros e hoje nós estamos com o quadro Italiano com Música, mas hoje eu também estou com uma convidada especial Quem sabe quem é? Apresente-se, por favor Eu sou... Bi O nome dela é Beatriz, é mais conhecida por Pia Qual é a música italiana que a gente vai ler a letra e dizer o que significa em português? Tiscatero na foto Quem é que canta? Tiziano Ferro Tiziano Ferro Ah, e a Bia quer dar um recado antes, né? Qual é o recado, Bi? O primeiro é que tem a Margot Pode me tirar, like E... Ah, o que mais? Inscreva-se Inscreva-se Deixe o seu gostei Like E... Comente, comente aqui se vocês gostaram da participação dela Comenta se te piace essa qua Ok Agora, andiamo subito al testo di questa canzone Tá Ela começa assim, ora Recorderò e comunque, anche se non vorrai Que que é isso? Nessa música de hoje a gente vai focar bastante no tempo futuro Futuro no italiano Então olha aqui, ele diz Ricorderò e futuro Na primeira pessoa Eu lembrarei E comunque, anche se non vorrai E de qualquer modo Mesmo que você não queira Anche se non vorrai Se tu não vorrai E se vorrai Também é do verbo Voler e querer no futuro Então, ricorderò E comunque Anche se non vorrai Ti sposerò Perché non te l'ho detto mai Vou me casar con você Porque nunca ti disse Come fa male cercare E trovarti poco dopo Como dói Procurar você E te encontrar logo depois E nell'ansia che ti perdo Ti scatterò una foto Ti scatterò una foto E... Eu digo assim Com medo de te perder Nell'ansia Seria aquela ansiedade De te perder Ti scatterò una foto Vou tirar uma foto sua Ti scatterò futuro Ricorderò e comunque E so che non vorrai Lembrarei Ricordarsi no futuro Lembrarei E... E comunque E de qualquer maneira E so que non vorrai Também futuro E sei que você não vai querer Non quererás Non quererá Ti chiamerò Perché tanto Non risponderai Ti chiamarei Futuro Ti chiamerò Porque Non vai risponder mesmo E se tanto Dá aquela impressão De Non vai fazer mesmo Ti chiamerò Perché Tanto Non risponderai Come far ridere Adesso Pensarti Come a un gioco Come é engraçado Come far ridere Alguma coisa Che faz rir Come é engraçado Agora Adesso Pensarti Come a un gioco Pensare Em você Como eu penso Numa brincadeira E capendo Que te ho perso Ti scatto Uma outra foto E entendendo Que te perdi Aí estamos Falando do passado Tira Uma Outra foto Sua Perché Piccola Podresti andartene Dalle mie Mane Porque Pequena Ele está Chamando Ele está Chamando Piccola Você poderia Ir embora Das minhas Mãos E di giorni Da prima Lontani Saranno Anni E os dias Que antes Estavam Distantes Serão Anni E ti scorderai Di me Quando piove I profili E le case Ricordano Ti E você Se esquecerá Di mim Quando chove Os perfis E as casas Lembram Lembram Você E sará Belíssimo Perque Jai E duro Anno Seu Sapore De Te E sará Belíssimo Sempre futuro E sará Futuro E será Maravilhoso Ah, mas Belíssimo Não é lindo É belíssimo É também Mas muitas Vezes Quando algo No italiano Você quer dizer Que algo É legal É bom Às vezes Pode-se usar Também O belo Então Será Belíssimo Eu gosto De dizer Assim E será Maravilhoso Porque Joia E dolor É um Do Sabor Conter Porque Alegria Joia E dolor E dor Tem o Mesmo Sabor Com Você Eu Eu Vorrei Soltanto Que La Notte Ora Velocemente Andasse Eu Gostaria Eu Vorrei Eu Gostaria Somente Que a noite Agora Passasse Rapidamente E Tudo Ciò Que Ai De Corpo Non Tornasse E Tudo Aquilo Que Você Tem De Mim Que Tu Ai De Me De Corpo De Repente Não Voltasse E Quero Amor E Todas As Atenções Que Você Sabe Dar E Quero Indiferença Se Por Acaso Se Mai Se Por Acaso Me Quiser Ferir Só Uma Observação Aqui Você Viu Que Antes Ele Disse Vorrei É Gostaria Mas Aqui Ele Fala Volio Amore Volio Indiferença Tá bom? Então Esse Volio É O Presente Eu Quero Vorrei É Eu Gostaria Só Para Demonstrar Que Ambos São Utilizados Porque Muitas Vezes Se Diz Por Aí Não É Errado Utilizar Volio Não Volio É O Mesmo Que Você Dizer Quero Muitas Vezes É Pouco Delicado Quando Você Vai Pedir Algo Para Alguém Mas Como Nosso Quero A Gente Pode Utilizar O Vólio E Reconhecer Passato Lá Remoto Não Passado Distante O Seu Olhar E Tuo Sguardo No Olhar De Un Transeunte E Passato Mas Mesmo Tendo Você Aqui Te Sentiria Distante Olha Te Sentirei Pensando No Português Falando Italiano A pessoa Pode Confundir Com Futuro Eu Vou Sentir Você Sentirei Você Mas Não Olha Aqui Te Sentirei No Italiano Essa Terminação Esse Sufixo Dá Uma Ideia De Uma Hipótese Tá Bom De Uma Condição Então Eu Te Sentiria Distante O Que Ele Diz Mesmo Tendo Você Aqui Eu Te Sentiria Distante O Que Pode Significar Sentir Se Pequeno Piccolo Quando Você É Grande Sonho Quando Você É Quando Tu Sei Maior Sonho Il Più Grande Usa Assim In Italiano Dizer Più Grande Literalmente Seria O Mais Grande Que A GENTE Não Usa No Português Mas No Italiano É Comum Você O Più Grande Então Quando Sei Il Più Grande Sonho Il Più Grande Incubo Quando Você É O Maior Sonho E O Maior Pesadelo Siamo Fili Di Mondi Diversi De Mundos Diferentes Uma Só Memória Que Cancella E Desenha Distrata La Sessa História Que Apaga E Desenha Distraída Distrata A Mesma História E Agora Vem De Novo O Refrão É Como Se Diz Refrão Italiano Ritornello Ritornello Não Basta Mais A Lembrança Agora Eu Quero Que Você Volte Eu Quero A Sua Volta E Sará Bellissimo Perché Gioia e Dolore Hanno Lo Stesso Sapore Lo Stesso Sapore Con Te Sao Detali A Chi Li Fala Gente Viu Antes Também Gioia e Dolore Hanno Lo Stesso Sapore Che Chiesi Hanno Isso Da Chi O Come Fala É Una Abrogazione Di Hanno Isso A Chi Li O Fui Eliminato Perché Perché C'è Tipo Nelle Canzoni E Nelle Poesie Appreviano Per Rendere Più Poetico Isso Pra Ficare Mais Bonita Fala Musicalidade No Caso Esse Anno Seria Tem No Plural Terceira Pessoa Do Plural Gioia e Dolore Hanno Tem Però Non Metrica In poesia Também Isso Acontece Muito Però Non Si Scrive Con Due N Come Anno Si Scrive Con Invece Anno Con La Brevizione Que Se Dice Anno Então Por Isso Que Anno Então É Só H A N Então Caiu Também Não Só O Como Também O N Final Agora Como Se Chama Isso Na Gramática Vamos Ver Aqui Se A Senhorina Se Lembra Va Vá Bene Eu Vou Tira Duas Opções Pode Ser Elisão Ou Troncamento Elisione Ou Troncamento Ah Vero É Troncamento Isso É Un Troncamento Qual É a Diferença Entre Elisão E Troncamento Allora Elisione É Quando Si Mette L'apostrofo El Troncamento Quando Si Tolle Solamente Elite Isso Mesmo E Quando Succede Una Elisione Por Exemplo Nel Modo Feminile Quando La Próxima Parola Inizia Por Vocale Bravissima Agora A gente Vai Cantar Música Inteira Mas Vocês Vão Cantar Juntos Porque Agora Vocês Já Sabem Do Que Se Trata E Eu Aguardo Atendo O Like O Comento E Escrive Escrive Quá Nel Canale Porque Abbiamo Vídeo Nove Tutte Les Etimane Agora Vamos Cantar Bia Sim Agora Todo Mundo Vai Cantar Com A Gente Porque Agora Vocês Já Sabem Do Que Se Trata Não Esqueçam De Deixar Seu Like Inscrever Se No Canal E Deixar Seu Comentário Se Você Gostou Dessa Música E Agora A A A A A A Giderci Cantando Vamos lá Ricorderou E Comunque Anche Se Non Vorrai Ti Sposerou Perché Non Te L'ho Detto Mai Come Fa Male Cercare Trovarti Poco Dopo E Nell'ansia Che Ti Perdo Ti Scatterou Una Foto Ti Scatterou Una Foto Ricorderou E Comunque E So Che Non Vorrai Ti Chiamerou Perché Tanto Non Risponderai Come Fa Ridere Adesso Pensarti Come Un Gioco E Capendo Che Ti Ho Perso Ti Scatto Un'altra Foto Perché Piccola Podresti Andartene Dalle Mie Mani E Di Giorni Da Prima Lontani Saranno Anni E Ti Scorderai Di Me Quando Piove I profili Le case Ricordano Te Sarà Bellissimo Perché Gioia E Dolore Hanno Stesso Sapore Con Te Io Vorrei Soltanto Che La Notte Ora Velocemente Andasse E Tutto Ciò Che Hai Di Me Di Corpo Non Tornasse E Voglio Amore Tutte Le Attenzioni Che Sai Dare E Voglio Indifferenza Se Mai Mi Vorrai Ferire No E Ricordo Hai Quello Di Un Passante Ma Pure Avendoti Qui Ti Sentirei Distante Cosa pode significar sentir-se pequeno? Quando você é o maior do seu sonho, o maior do cubo? Somos filhos de mundo e diversos, uma só memória Que cancella e desenha distrada a mesma história E te esconderá de mim Quando piove, dois filhos e as casas lembram você E será beijinho Porque a alegria e a dor é o meu mesmo sabor É o mesmo sabor com você Eu gostaria... Eu gostaria... Eu gostaria... Eu gostaria... Soltanto que a noite irá, velocemente andaste E tudo o que há de mim, de corpo não tornaste E voglio amore, todas as aprensións que sai dare E voglio indiferença, se mai me forrai ferir Não basta più ricordo Ora voglio il tuo ritorno Na, 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 na Na, 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 na E estará bem, porque a alegria e a dor, o mesmo sabor, o mesmo sabor, o mesmo sabor com você, eu gostaria, só que a noite orar, e tudo o que você tem de me, de conto não tornaste, e voglio amore, todas as atensões que sei dar, e voglio indiferença se jamais me quer ferir, e voglio indiferença se jamais me quer ferir. Agora sim, nos vemos na próxima lezinha, um abraço, até a próxima!